Sorri amor Me chora, vai me esperar Tchau, 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 baby, tchau Tu serás meu amor Sei que a despedida dói o coração Vejo a minha vida como triste estou Não se aborreça, tenho que entrar Sei que amanhã vou te encontrar Tchau, 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 baby, tchau Tu serás meu amor Sorri amor, não chore mais Teus lindos olhos choram demais Tchau, 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 baby, tchau Tu serás meu amor Sei que a despedida dói o coração Vejo a minha vida como triste estou Não se aborreça, tenho que entrar Sei que amanhã vou te encontrar Tchau, 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 baby, tchau Tu serás meu amor Tchau, 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 baby, tchau Tu serás meu amor 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 Amor